Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse de seguida, saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com uma voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu, pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz desse desconhecido O amor O amor O amor O amor Essa voz que chega devagar Pra enlouquecer, pra perturbar Dizendo pra eu pular De olhos fechados Essa voz que chega a debochar Do meu pavor Mais alto lá Eu me vejo ganhar asas E voar De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu, pode ganhar Minha amiga, minha namorada Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor O amor